Bom dia galerinha, tudo bem? A gente vai começar então mais uma aula de artes e hoje vamos finalizar o capítulo 3 da nossa apostila. Então vamos lá, vamos começar. Faltou a gente falar, ali no capítulo 3, a gente está na página 44, tá? Para vocês encontrarem aí na apostila, sobre o scrapbook e o kirigami. O scrapbook é uma técnica de composição que surgiu nos Estados Unidos e ela é utilizada para personalizar álbuns, agendas, convites, livros de viagens e tal, por meio da colagem de fotografias, figurinhas, decorativas, dá para colocar textos também, adesivos, desenhos e recortes de papel. E se a gente for traduzir para o português, é como se fosse um livro de retalhos e é uma maneira bem criativa de registrar a história da vida de alguém. E em 2013, o designer nova-iorquino Ryder Carroll compartilhou uma ideia sobre um novo tipo de agenda pessoal, que é o bule-jornal. Esse método é baseado na categorização e no acompanhamento de pequenas ou grandes tarefas do dia. Então você mais ou menos faz uma lista das atividades que você tem no dia e organiza nesse bule-jornal. Alguns anos antes, o Ryder tinha sido diagnosticado com TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ele acreditou que essa ideia do bule-jornal poderia ajudar ele mesmo ou até outras pessoas. E essa forma de se organizar é bastante versátil, ele pode ser personalizado que nem o scrapbook, que nem vocês podem ver aqui nessa imagem, é um exemplo de bule-jornal. Aqui, por exemplo, na segunda-feira ele bota as atividades do dia, de segunda, de terça, de quarta, daí tem uma ordem de prioridades, aí tem imagens para ilustrar essas atividades, para deixar mais divertido e para ajudar a lembrar. Foi a forma como ele se encontrou, que ele encontrou de se organizar, e que se vocês quiserem ver isso, até para vocês se organizarem para a escola, para as tarefas cotidianas de vocês, é bem legal. É uma forma bem diferente e divertida de se organizar. E o kirigami, que é uma técnica japonesa, em japonês o kiru significa cortar, e o gami significa papel. E diferente do origami, o kirigami inclui cortes e colagens. Assim, uma folha de papel, que é cortada e dobrada em determinados lugares, ela é fechada, formando um cartão que revela uma estrutura tridimensional, com formas inesperadas surpreendentes quando ele é aberto. O poeta Augusto de Campos, ele nasceu em 1930, e o artista multimídia Júlio Plaza, que nasceu em 1938 e faleceu em 2003, adotaram essa técnica do kirigami na criação do livro-objeto, chamado Poemóbilis. A poesia concreta e a arte de dobrar e recortar o papel se juntaram, propondo uma leitura diferente de um poema pop-up. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ele junta essas técnicas, tem a técnica do origami, mas também tem coisas escritas, e também tem recorte, e ela é tridimensional, vê como ela salta para fora do papel, como um pop-up mesmo. Então, eu trouxe para vocês também a breve história da colagem. Deixa eu abrir ela aqui. A gente não vai ver o vídeo todo, mas só para vocês entenderem um pouquinho como ela surgiu e como ela é feita hoje. Vamos lá. Você já deve ter visto a abertura da nova novela da Globo, produzida pela Akaka Estúdio. Então, esse vídeo é 2017, então essa novela não é nova, né? Talvez algo mais experimental. E se você é uma das pessoas que viu e está se perguntando que é essa, aqui vai uma breve explicação. Esse estilo de arte é conhecido como... Colagem é um tipo de composição feita a partir do uso de materiais de diversas texturas, ou não, sobrepostas ou colocadas lado a lado, criando uma nova imagem. Os primeiros registros começaram aqui, na China, em 200 a.C., com algumas colagens de papel. Mas seu uso se manteve discreto até o século XX, quando George Brakes e Picasso cunharam pela primeira vez o termo colagem, adornando uma parte distinta da arte moderna. Just what is it that makes today's home so different, so appealing? Criada em 1956 por Richard Hamilton, a obra introduziu a fotomontagem à grande massa, uma colagem feita com recortes de revistas. Décadas se passaram até a colagem digital, a colagem de músicas, em filmes até o mais recente, o CGI. Mas como eu posso fazer? A primeira coisa é o conceito, mais especificamente definir sobre o tema que será abordado. A partir daí é deixar a sua criatividade trabalhar com todas as assimilações visuais possíveis. Colagem é o ramo da arte, então não tem certo ou errado. O segundo passo é encontrar as texturas, imagens e vídeos que serão utilizados. No caso de vocês, só texturas e imagens, tá gente? Ser um banco de imagens que não só irá acelerar o processo, como evitar possíveis problemas com direitos autorais. A fotolia é um ótimo exemplo de banco de imagens que possui uma extensa biblioteca. Enfim, galerinha, a partir de agora ele veio falar um pouco da colagem com Photoshop, colagem digital, que não é o nosso foco. Mas deu pra acompanhar um pouquinho o processo e a ideia de criação, né? Como ele fala ali... Olha essa imagem aqui, que interessante. Aqui, ó. Olha as sobreposições, né? Isso aqui daria pra vocês fazerem com recortes de revista tranquilamente, nada digital, né? E vê como todo fundo é preenchido, né? Olha que interessante isso. Não dá pra ver o papel atrás, né? Primeiro ele escolheu uma paisagem de fundo e foi colocando em cima dessa paisagem as coisas. Por exemplo, ele pegou uma foto de um céu e daí depois ele pegou uma foto de uma montanha com casas. E daí ele pegou uma laranja, cortou ela e colocou. Pegou uma grama e colocou o chão. Depois ele colocou isso aqui, a mão ali em cima. Então ele foi montando com sobreposições, tá? É isso que eu quero que vocês peguem desse vídeo. Então vamos voltar lá pra lançar. Opa! Dei spoiler de novo. Aqui. Eu trouxe também vários artistas diferentes que trabalham com papel. Pra vocês verem diferentes técnicas, tá? Essa artista aqui é a Ariadne Menezes, que é uma artista autodidata. Ela aprendeu sozinha a fazer essas coisas. E ela começou a carreira em 2010 através da fotografia e da colagem. E durante uma viagem de três anos entre a Europa, a Turquia e principalmente a Índia, ela foi influenciada pelo perfeccionismo e a repetição hipnótica dos trabalhos artesanais orientais. E suas colagens foram, aos poucos, se transformando em minuciosos recortes de papel ou Quiriez, frutos da experimentação exclusiva dessa técnica, que experimenta desde 2012 obras de arte, extensos e adereços cenográficos. Olha que detalhada que a obra dela é feita em papel. Lembra que eu falei na aula passada que cada arte feita com papel escolhe o material que é mais adequado pra ela? Cada artista escolhe o tipo de papel que vai caber mais pro que ele tá fazendo. Eu trouxe um tutorialzinho pequeno feito pela Ariadne pra gente ver como que ela faz. É um vídeo de um minuto, tá? Vou colocar pra gente assistir. Ela usa um estilete pra cortar, viu? Uma ponta bem fininha. Então, esse é o trabalho da Ariadne. Vamos pro próximo. Essa aqui é o trabalho da Pipa de Ruaaga, que é uma inglesa. E ela também faz as obras utilizando papel, tesoura e estilete de precisão, que nem a Ariadne, que eu mostrei ali no vídeo, né? E ela cria recortes incríveis, cheios de detalhes bem enunciosos que parecem até reais. Olha esse coração aqui na mão dela, gente. Que lindo, né? Que detalhado. Olha a delicadeza aqui das flores. E aqui embaixo, esse último trabalho que eu coloquei aqui, eu acho bem interessante vocês verem que ela utiliza duas técnicas diferentes, né? Ela utiliza essa técnica de recorte de papel, mas ela também utiliza colagem. As criações da Pipa são inspiradas na natureza, em flores, animais, no abstrato e na arquitetura. E ela já fez colaborações com várias marcas da Europa. Ela é bem famosa. Ah, eu esqueci de falar. Aqui embaixo eu coloquei o Instagram. Ih, meu Deus. Dei um monte de parada aqui pra vocês. Ó, aqui embaixo o da Ariadne, eu esqueci de botar o Instagram, gente. Desculpa, mas se vocês pesquisarem, ela deve ter Instagram. Ah, não, tá ali aí. Essa barrinha fica em cima, eu não consigo ver. Pera aí. Se eu parar de mexer o mouse, acho que vai aparecer. Aqui, ó. A fonte é o Instagram dela. Tá? Se vocês quiserem ver outros trabalhos dessa artista, entra no Instagram dela, que tem um monte de coisa. A mesma coisa aqui da Pipa. Ó, aqui o Instagram dela. Eu trouxe um videozinho pra gente ver sobre ela também. Vamos lá? Vai ter uma delicada o trabalho, né? Vai dar essas texturas que vai dando no papel. Deu pra gente ter uma ideia, né? Vamos pro próximo. O próximo artista que eu trouxe é o Peter, que ele se especializou em fazer arte utilizando apenas papel, que nem a Pipa e a Ariadne. Ele também usa estilete e cola. E ele transforma as folhas bidimensionais em obras de arte e tridimensionais. Olha só que interessante o trabalho dele. Aqui, ó. Essa imagem onde o terceiro personagem ele sai pra fora do papel, né? Ele é tridimensional. Aqui também, ó. Como não tem os olhos. As flores, né? Que tem... Parece que elas descolaram o papel, né? As flores tridimensionais aqui. O esqueleto. Vamos ver o videozinho dele, então. Isso é tridimensional, gente. Vou pegar uma coladinha pra gente ver o resto. Olha essa escada aqui, gente. Que loucura. Tudo feito em papel. Pra gente ter uma ideia já também, né? Vamos seguir. Essa aula vai ficar muito longa. Trouxe também a artista Caledonia Curry. Que é uma artista visual com formação clássica. E ela passou os últimos 14 anos explorando a relação entre as pessoas e seus ambientes construídos. Embaixo de todas as imagens eu coloquei o Instagram das pessoas, tá? O do Peter também tá aqui. Se vocês quiserem olhar as outras imagens dele no Instagram. Vou colocar aqui o videozinho, então, da Caledonia pra gente assistir. Tá em inglês o video, gente, mas é só pra gente perceber o trabalho dela. Não precisa entender o que ela tá falando, não. Tá aqui, ó. Had traveled through the Adriatic Sea more time not as boats but as sculptures. When I first designed these rafts I was thinking a lot about but then after Sandy hit it felt like New York had had this really visceral experience. Olha isso Olha a riqueza de detalhes Gente Depois a gente tem uma ideia já também, né? Vamos seguir então Aqui também a imagem que eu coloquei dela, né? Deixa eu carregar a página Aqui, ó Ela usou um papel com mais transparência, né? Porque ela quis fazer um jogo com a luz A Vanshika Ela também utiliza essa arte do corte de papel Ela não tinha formação anterior em arte Mas ela sempre gostou disso, né? E ela desenvolveu esse trabalho Olha que detalhado esse mundo aqui, né? Esse aqui do papel preto com secortes em branco Aqui tá o Instagram dela também, caso vocês queiram ver mais Agora eu vou falar um pouquinho de uma outra técnica Que é a colagem, né? Aquelas outras que eu mostrei eram técnicas de corte de papel A colagem também envolve corte de papel Mas pra sobrepor formas, né? Essa aqui é a artista alemã Anna Bouclier Cliver, né? Não sei como fala o nome dela Ela cria colagens Reconstruindo imagens pré-cortadas Pra criar novas histórias E essas imagens e cores Elas chocam, né? Só que ela utiliza o espaço com tanta precisão geométrica Ela organiza tão bem esse trabalho Que visualmente fica harmonioso pra gente E a Anna evita referências da cultura pop Ou imagens icônicas E ela prefere trazer nos desenhos dela A natureza em camadas Criando padrões de preenchimentos distintos E, além disso, ela liga os seres humanos e a natureza Em muitos dos seus pedaços Com folhas que vão serpenteando Dentro e fora do rosto Das colagens dela Olha só, esse homem que sai o cogumelo da cabeça Essa menina que tem essas folhagens saindo de dentro E eu quero que vocês percebam, gente Como o fundo sempre é preenchido, né? Não é tipo um recorte solto na folha de papel Aqui ela escolheu Pronto, a foto de um escritório Aí depois ela pegou Uma foto de um ventilador Recortou e colou Aqui ela pegou Daí depois a foto de uma mulher E colou aqui Então ela foi fazendo uma sobreposição Na primeira você escolhe o fundo E vai colocando coisas em cima desse fundo Aqui a mesma coisa Ela pegou uma foto de uma paisagem Depois colocou o homem e colocou o cogumelo Aqui ela tirou o rosto da mulher E colocou uma paisagem dentro Então eu quero que vocês aprendam a brincar Com essas sobreposições Por isso que eu estou trazendo essas referências Aqui está o Instagram dela Está ali embaixo Caso vocês queiram ver mais imagens dessa artista Essa aqui que eu trouxe É uma artista aqui de Florianópolis É uma amiga minha A Jéssica Rafaela E ela também trabalha com colagem E olha que interessante os trabalhos dela Aqui ela pegou um coração E colocou esses galinhos saindo de dentro A imagem original se movimenta É bem legal Aqui um fundo de uma paisagem E colocou esse casal Então ela também brinca com essa sobreposição de imagens Ali embaixo está o Instagram dela Caso vocês queiram ver outros trabalhos E esse aqui É do Esqueci de botar Ah não Está aqui o nome dele Achei O Marcelo Monreal E esse trabalho dele Chama Nós somos feitos de flores Que é uma série de colagens Que mistura Retratos Surrealismo E arte botânica Essa arte que ele faz É com Photoshop Tá gente Não é manual Mas é bem interessante a gente ver também o resultado desse trabalho Né Sobre posições Dá pra vocês tentarem fazer algo próximo a isso Com colagem manual Que nem as outras artistas aqui fizeram É um trabalho bem próximo O da Ana E do Marcelo Mesmo esse sendo digital Esse não Esse aqui é manual Então vamos lá Vamos finalizar nossa aula Tem uma atividade avaliativa Gente Pra vocês me entregarem Tá Quem é do sétimo B Me entrega no dia 11 do 5 Quem é do sétimo A Me entrega no dia 12 do 5 Via Unimestre Ou Clipe Escola Tá Pra quem não consegue acessar Unimestre Me manda pelo Clipe Vocês vão realizar uma colagem Inspirado em um artista Que utiliza essa técnica Aqui eu mostrei Três artistas diferentes Né O Marcelo A Jéssica E a Ana Bouclier Essas três aqui são de colagem Ó Então vocês vão escolher Não precisa ser esses artistas aqui Que eu trouxe Vocês podem pesquisar na internet Escolher outro artista Vocês vão escolher um artista Que utiliza a técnica de colagem Pra se inspirar E eu quero que vocês observem O trabalho desse artista Pesquisem como é o processo De trabalho deles Antes de Antes de começar a colagem de vocês Então Pesquisem como eles fazem Antes de começar a fazer Passo 1 Escolha o tema da sua colagem Ah Meu tema é natureza Meu tema É amor Meu tema É Não sei Comida Vocês vão pensar no tema Pode ser mais específico Do que eu estou falando Segundo passo Procurar imagens em revistas E jornais Que tem relação com o tema E a estética Que vocês escolheram Né Comece a coletar imagens Que possivelmente Vão ser usadas No trabalho de vocês Passo 3 Posicione as imagens No papel Antes de colar E experimente Diferentes sobreposições Seja criativo Então vocês vão pegar Essas imagens Antes de botar cola nelas Escolhe primeiro o fundo Vamos supor que eu escolhi Um fundo de Uma cozinha Aí nessa cozinha Eu botei uma mulher Essa mulher está segurando Uma banana Eu botei um chapéu Nessa mulher No chão Eu coloquei Um líquido Que parece ter sido Derramado Vocês vão montando Essa posição Pensem talvez Até criar uma história Mas pensem Na harmonia Lembra que eu falei Aqui da Da Ana Ela trabalha Com Com uma Uma precisão Geométrica Que torna o trabalho Harmonioso Quando a gente olha Para ele Ele é agradável Então como que vocês Vão trabalhar isso No de vocês Pensem que essas imagens Não foram jogadas De qualquer jeito Aqui está bem centralizado Aqui parece que o rio Está saindo do meio Os dois Então brinquem com isso Como que vocês Podem fazer esses testes Que fica agradável Então brinquem Com esse posicionamento Das imagens Do papel Antes de colar Escolham o fundo E vão brincando Com essas imagens Uma em cima das outras Tá? Sejam criativos Quarto passo Quando todas as imagens Estiverem onde vocês Decidiram Aí vocês vão colar A minha caixão Está causando Aqui só um pouquinho Gente E gente Por último Quinto passo Deem um nome Para a obra De vocês Tá? Aqui embaixo Eu coloquei Tutorial e dicas De colagem Se eu não me engano O primeiro é um tutorial E o segundo São dicas de colagem De como vocês podem fazer Para brincar com elas Assistam os vídeos Antes de fazer O trabalho de vocês Tá? E se ficarem Com alguma dúvida Gente Esse vídeo é gravado Vocês podem assistir ele Quantas vezes Foram necessárias Então se esqueceu Como era para fazer Qual era o passo a passo Volta aqui no vídeo E assiste esse finalzinho De novo Olha ali as referências Que eu coloquei De colagem Eu quero um trabalho Super legal de vocês Eu quero esse trabalho Caprichadíssimo Viu? E daí me mandem Foto do trabalho Uma foto bem mista Bem legal Pelo Unimestre Ou clipe escola E não joguem Esse trabalho fora Depois de fazer Guardem ele Porque quando as aulas Voltarem presenciais Acredito Que a gente ainda Vai ter a nossa Mostra de artes Esse ano E eu quero expor Os trabalhos de vocês Então guardem Esses trabalhos Para me entregar Na escola Quando tudo voltar Ao normal E é isso Galerinha Estamos finalizando Nossa aula Uma boa semana Para vocês Qualquer coisa Me mandem um clipe escola Beijão Tchau